Uma equipe de cirurgiões transplantou o rim de um porco geneticamente modificado em um paciente vivo, um novo passo em direção a uma possível solução para a escassez crônica de doações de órgãos. O transplante ocorreu nos Estados Unidos. Segundo o Hospital General Massachusetts, em Boston, o paciente sofria de insuficiência renal crônica. O homem de 62 anos está se recuperando bem da operação de 4 horas. Rins de porco já foram transplantados em pessoas com morte cerebral e funcionaram. No passado, pacientes vivos também receberam transplante de coração de um porco geneticamente modificado, mas morreram. O campo dos xeno-enxertos, transplante de órgãos de animais para humanos, avançou rapidamente nos últimos anos. Em setembro de 2021, cirurgiões do Hospital Langone, em Nova Iorque, realizaram o primeiro transplante de rim de porco do mundo em uma pessoa com morte cerebral. Música Música Música